Paz e Luz, muito boa noite para todos vocês, na força e na espiritualidade dos sete Espíritos de Deus. Eu estou chegando nesta noite mais uma vez, aí na tua casa, aonde quer que você esteja me vendo nesta noite, é com a permissão de Deus. Com certeza, diz a palavra de Deus o seguinte, que não caia uma folha de uma árvore, não caia uma folha de uma árvore, que não seja da permissão de Deus. Então, com certeza, é da permissão do Espírito de Deus, nesta noite você está me vendo e me ouvindo. Eu não sei aonde você está, não sei qual cidade, mas eu chamo a sua atenção, porque nada acontece por um acaso, nada. E nós estamos aí aproximando do final do ano, final do ano, uma data muito forte, virada de ano, né? Uma data muito forte, virada de ano, olha, preste atenção, eu não gosto muito da virada de ano, não. Eu não gosto do dia 31 para primeiro, sabe por quê? Porque a casa da esquerda, a casa de esquerda, a casa de esquerda, infelizmente faz muito trabalho, muito trabalho na virada do ano. Para atingir as pessoas no ano que se inicia, no ano que se inicia. Então, eu digo para você, meu amigo, minha amiga, eu digo para você, aonde quer que você esteja me vendo, nesta noite, eu digo para você, e a luta, e não carregar de forma alguma, de maneira nenhuma, para 2023, sofrimento, atraso de vida. Sofrimento, atraso de vida, embaraço, amarração, doença, depressão, inveja, não leva para a tua vida, não aceite levar para a tua vida, para 2023 esse sofrimento. Porque, preste atenção, dia 30, 30 de dezembro, última sexta-feira do ano, você vai vir buscar nas minhas mãos, você vai vir buscar nas minhas mãos, um frasco de água, preste atenção, esse frasco de água, água do mar vermelho, preste atenção, é a água do mar vermelho, não é uma água comum, não, a água do mar vermelho, você vai vir buscar das minhas mãos, porque você vai lavar os pés, você vai lavar os seus pés, na virada do ano, dia 31 para 1º de janeiro, para que todo embaraço, todo embaraço, que embaraçou a sua vida em 2022, a 2023 não vai entrar. Então, preste atenção, todo embaraço, que embaraçou a sua vida, que não permitiu que você fosse para frente, que não permitiu que você vencesse, que não permitiu que você ganhasse dinheiro, então, você vai buscar no meu santuário, das minhas mãos, esse frasco de água, é gratuito, viu? É gratuito, você vai levar para a sua casa e na virada, na virada do ano, é, na virada do ano, você vai lavar os seus pés com a água do mar vermelho, porque a água do mar vermelho é muito forte, é muito forte, e o povo de Deus largou para trás o sofrimento, quando o mar vermelho se abriu, né? Quando o mar vermelho se abriu, o povo de Deus passou, e largou para trás o sofrimento, e aqueles inimigos que infelizmente perseguiam o povo de Deus. Então, estou chamando a sua atenção? Estou chamando a sua atenção para você prestar atenção nessa data, porque uma jovem que me procurou sofria 18 anos, 18 anos, ela sofria com essa praga, dessa depressão, e esta jovem, esta jovem que me procurou antes da virada de ano, ela recebeu, no ano passado, ela recebeu esta água, e através dessa água, essa jovem lavou os pés, essa jovem fez um tratamento espiritual pesado, e ela ficou livre daquela depressão que ela sofreu durante 18 anos, 18 anos não é um dia, meu amigo, não é um dia, e eu tenho certeza que eu estou falando agora para pessoas que sofrem com depressão, e viva o poder de remédios, e o remédio não te cura, remédio é para remediar, quem vai curar você é Deus, a partir do momento que você colocar o pé no caminho, e você ir ao meu encontro, você vai ao meu encontro, porque na virada do ano, você precisa ter nas suas mãos, esse frasco de água, para você fazer a lavagem nos seus pés, e ter verdadeiramente um ano de 2023, cheio de saúde, cheio de força, cheio de paz, crê nisso, meu amigo, estou te perguntando, crê nisso? Pois é, se você crer, verás a glória de Deus, e se você tem fé, Deus tem o poder para mudar a história da sua vida. É impressionante o resultado de seus atos proféticos. Perenice Costa, a profetisa do Brasil. Profetisa do Brasil.